Adeus calor e infiltração na casa de telha, olha só como eu resolvi e ainda vou te mostrar a prova. Quer aprender a resolver o calor e as goteiras na sua casa? Então fica nesse vídeo até o final, deixa o like e se inscreve aí, porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Retornamos aqui à loja da Chatuba, a nossa parceira sempre de todas as obras. Aqui nós vamos adquirir um produto para poder acabar com esse problema de sol quente, estar bem calor mesmo aqui no Rio de Janeiro, mas também eliminar o problema de goteira. Essa época do ano chove muito e as casas sofrem muito com infiltrações, goteiras no telhado ou o telhado mudando de cor, então você vai resolver dois problemas de uma vez só. E com a nossa parceira Chatuba, vocês ainda ganham desconto e eu vou mostrar para vocês tudo nesse passo a passo. Vem cá, eu quero mostrar mais detalhes. Se liga, se tem oferta tem Chatuba e se tem reforma também tem Chatuba. Olha só, várias promoções nós temos aqui na loja para você aproveitar essa grande oferta do Construir e Reformar aqui na Chatuba. Aproveitando para mostrar para vocês, estamos em uma das lojas, uma loja muito grande com várias promoções, várias ofertas, com vários produtos disponíveis aqui para vocês. Mas também você encontra a Chatuba no site. Eu só vou deixar o link aí no site na descrição para você poder saber mais detalhes também e poder comprar o seu produto de onde você estiver, beleza? Esse aqui é o produto que nós vamos levar, pessoal. A manta líquida da Quartisolite. Vou mostrar para vocês todo o passo a passo de como é feita a aplicação. Mas é muito simples, você mesmo consegue fazer. A única coisa que eu quero passar para vocês, nessa informação de hoje, nessa época chove muito, começa a infiltrar, começa a vir um problema de infiltração de goteiras. Só que também tem uma vantagem, ele também diminui a temperatura na sua casa. É isso que eu acho incrível nesse produto. E você consegue adquirir ele aqui na loja da Chatuba, mas também no site. E olha só que incrível, a loja da Chatuba disponibilizou para a gente cupom de desconto para você poder adquirir esse produto aqui com eles. Você vai conseguir eliminar o problema da sua casa, ainda tem essa oportunidade de ganhar o cupom de desconto. Já vou aproveitar o meu cupom, que é exclusivo no site. É só você clicar na descrição aí, SOS 50, e você leva esse produto para a sua casa, adquira esse produto para a sua casa, para acabar com o calor e com a umidade, com as infiltrações. Separei aqui o nosso material de limpeza do telhado, tá? Separei aqui uma lavadora, porque nesse caso, nossa aqui, está vendo lá, a telha está muito antiga já, então é bom utilizar uma lavadora para poder te retirar bastante excesso. Por acaso, se não tiver como fazer a limpeza na lavadora, você pode vir também com uma escova de aço, fazer toda a limpeza do telhado. O importante é tirar o grosso aqui, tirar o excesso para a gente conseguir fazer a impermeabilização e a proteção com a manta. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vou ligar aqui agora, nós vamos fazer a impermeabilização nesse telhado. A princípio, eu vou fazer por etapa, porque também eu quero mostrar para vocês a diferença da telha com a proteção e sem a proteção. Vocês vão entender melhor daqui a pouco, né, em relação tanto à umidade, à infiltração, quanto também à temperatura aí na sua casa, que é um produto que vai aliviar muito. Vamos aqui começar a nossa limpeza. Tchau. 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 já é o suficiente vocês vão ver a prova daqui a pouco vamos passar a segunda demão aqui agora pra gente poder adiantar e depois a gente aplica aí mais uma demão o bacana é que aqui na segunda demão pessoal, você já consegue sentir a diferença já na temperatura nós fizemos o teste ali já deu 8 graus a menos vou mostrar pra vocês e também você consegue sentir diferente na hora da aplicação já na OH já não suga tanto não impermeabilizante então por isso que a recomendação aí de 3 é 6 demãos só que no telhado 3 demãos já é mais do que o suficiente, olha só o que eu gostei também nessa aplicação que em 2 horas já está bom pra gente poder aplicar as próximas demãos que aí agiliza também o nosso trabalho um dia você consegue se pegar cedinha e você consegue fazer aí essa proteção na sua telha e acabar com o calor na sua casa aí diminuir o calor né e também acabar com as infiltrações lembrando que as fissurinhas micro fissura ela consegue proteger também tá bloquear aqui de entrar se por acaso tiver fissura muito grossa né rachadura ou problema aqui ó nessa parte onde tem o parafuso você coloca uma tela de poliéster aqui em volta e aplica também a manta líquida que ela vai proteger pra não entrar água por aqui beleza olha aqui ó o nosso balde ainda tá pela metade ainda já estou finalizando aqui a segunda demão do produto aqui na telha olha na pontinha e é uma coisa pra passar pra vocês né que a rentabilidade dele aqui nós conseguimos fazer aqui 12 metros quadrados por enquanto aí eu vou passar a terceira demão aí você pode fazer até mais tá vendo como que ele rende também apenas meio balde nós já aplicamos a segunda demão na terceira ele vai sair mais um pouquinho e se você quiser saber mais detalhes sobre o rendimento dele lá no site da chatuba você tem todas as informações que você precisa é só colocar aí vou deixar o link na descrição ou você coloca aí chatuba.com.br então é isso aí pessoal passado o dia seguinte ó nós finalizamos aqui três demãos do nosso impermeabilizante ainda sobrou bastante vou mostrar pra vocês agora chegou a hora do teste eu quero mostrar pra vocês aqui como que vai ficar a questão da temperatura e também um teste em relação a infiltração aqui ó vamos primeiro pro nosso teste no termômetro ó aqui onde nós passamos três demãos do impermeabilizante 45, 46 graus ó 45 fechamos em 45 graus agora na telha antiga vou chegar mais pra cá pra vocês poderem ver 61 graus pessoal 61,5 a 62 62 graus contra 45 diminuímos aqui 17 graus na temperatura desse telhado muita coisa muita diferença 62 pra 45 é muita diferença agora vamos fazer o teste pra vocês em relação a infiltração ó realmente não tem o que falar né realmente protege aqui criou uma película de proteção sobre o nosso telhado enquanto a telha antiga ali ó você joga água a água ela suga né essa água a telha nova não a água escorre todinha vai embora e assim conseguimos proteger criamos na verdade uma película de proteção sobre esse telhado uma coisa interessante eu percebi aqui agora também além de você conseguir proteger ainda fica uma situação depois se precisar fazer limpeza fica muito fácil ó sujei um pouquinho aqui ó com a própria mão eu consigo tirar porque ela criou essa película aqui por cima ainda fica mais fácil de fazer limpeza também e manutenção e um produtinho que você encontra lá na loja da chatuba lembrando que você ainda ganha cupom de desconto você sendo nosso seguidor você ganha o cupom de desconto exclusivo no site em compras a partir de 450 reais é só você colocar lá SOS50 vou deixar o link ali na descrição coloca SOS50 você vai ganhar um descontão aí nesse produto e em outras coisas mais que lá tem muita promoção lembrando que nós estamos aí na campanha do construir e reformar na chatuba então se tem oferta tem chatuba mas aí na sua casa tem muita infiltração tem muita goteira ou tem problema de calor também por ser uma casa de telha já conhecia uma técnica dessa de como acabar e diminuir o calor e também acabar com as goteiras na sua casa deixe aqui nos comentários a sua opinião se tiver alguma dúvida também deixe nos comentários que vai ser um prazer responder a todos vocês assim que possível agora podemos dar continuidade em todo o restante aqui lembrando que eu fiz o teste aqui mostrando pra vocês porque nós fizemos só essa parte aqui mesmo eu queria mostrar pra vocês que realmente funciona e agora posso dar continuidade aqui tranquilamente mas aí o que você achou dessa técnica de como acabar e diminuir 17 graus na temperatura do seu ambiente e também acabar com as goteiras e infiltrações deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião gostou deixe o seu like não se esquece se inscreve aí porque toda semana estamos aqui trazendo dicas e passo a passo para a sua construção valeu forte abraço Deus te abençoe e até o próximo vídeo tchau tchau